A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nesta terça-feira, 22 de agosto, a Casa de Cultura de Itapes promove um grande evento com o Salustiano Pires de Lima, com o projeto Uma Escalada que nos serve de exemplo. A palestra começa a partir das 18h30 e tem como objetivo realizar um resgate cultural para o desenvolvimento da cidade. O ciclo de palestras já contou com os palestrantes Cláoni Bueira Garcia e Neri Vieira. O evento é organizado pela Casa de Cultura, coordenado pelo vice-prefeito de Itapes, Sérgio Maroco, em parceria com a Prefeitura Municipal.